Zacarias, capítulo 5 Tive ainda outra visão Vi um livro em forma de rolo que estava voando E o anjo me perguntou O que é que você está vendo? Estou vendo um rolo voando Ele tem nove metros de comprimento Por quatro e meio de largura O anjo explicou Neste rolo Está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro De um lado do rolo Está escrito que serão expulsos do país Todos os que roubam Do outro lado Está escrito que serão expulsos Todos os que fazem juramentos falsos Pelo nome de Deus O Senhor é todo poderoso Promete que ele mandará esta maldição E ela entrará nas casas dos ladrões E dos que juram falso pelo nome dele Ela ficará naquelas casas Até que estejam completamente destruídas E não sobrarão nem vigas Nem pedras O anjo que havia falado comigo Voltou e me disse Olha o que vem vindo agora O que é isto? É uma cesta E ela representa os pecados do povo deste país A cesta tinha uma tampa de chumbo Levantaram a tampa E lá dentro estava uma mulher sentada O anjo explicou Esta mulher Representa a maldade Então ele A empurrou para o fundo Na cesta E fechou a tampa Olhei E vi duas mulheres Que tinham Asas como as da cegonha As mulheres voavam Levadas pelo vento Elas chegaram Pegaram a cesta E saíram voando Perguntei ao anjo Para onde eles estão levando a cesta? Para a Babilônia Lá Elas vão construir um templo Onde vão colocar a cesta Numa base